Essa é a letra mais difícil do mundo Fazendo um barabere Assim, ó Barabarabará Perê, perê, perê Barabarabará Perê, perê, perê Barabarabará Perê, perê, perê Que a letra mais difícil do mundo Fazendo um barabere Quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim, ó Barabarabará Barabarabará Só vocês, vai Barabarabará 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 Barabar 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 Quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar Tem que fazer diferente Tem que ser presa Vai virar a sua mente Barabarabará Barabarabará Birebirebire Barabarabará Birebirebire Barabarabará Birebirebire Pará, 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 perê, perê, perê É a lei do infernário, mas mesmo para ver Pará, 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 pará